Meu nome é Fábio, Fábio Silva, sou conhecido como curiós, músico, arte-educador. Eu me vejo como um guerrilheiro musical, cultural, me vejo na resistência, né? Já que eu vim de uma... sou descendente de Zumbi dos Palmares, de Dandara, sou descendente de Luiz Gama, sou descendente desse legado, desses grandes heróis que vêm. Aí comecei desenvolvendo trabalho de musicalização, uma ONG chamada Coletivo Refazendo, que trabalhava com pessoas com deficiência, síndrome de Down, mental, utilizando a metodologia de Laban, que é a dança criativa. E a partir daí, junto com a percussão, a gente começou a desenvolver esse trabalho de transformação mesmo, de inclusão social, música e educação. Então a música, ela me levou para esses caminhos, né? De estar na academia hoje, estudando, para melhorar a minha prática educativa, o ensino e aprendizagem. E me sensibilizando para que o jovem procure a ser um cidadão, né? Procure estudar, procure trabalhar, de ter um estúdio que eu tenha hoje, que é uma incubadora de sonhos, como eu digo, né? Que é um estúdio de ensaio. E junto com a arte e educação, a gente vai levantando autoestima. E eu tenho esse trabalho lá em Paratybe com crianças, né? No qual a gente resgatou uma coisa que está se perdendo, que é a laúça. Paralelo a isso, temos o grupo Palha de Coco, que legitima o coco de roda. Que lá em Paratybe, antigamente, o coco era nas salas, né? As pessoas tiravam os móveis e acontecia a sambada, começava de noite e até de manhã. Então eu tenho orgulho de ser de Paratybe, eu tenho orgulho de fazer um trabalho de base. Aí eu me lembro de um momento que eu tive no Hospital Ulisses Pernambucano, né? Que é a tamarineira, antiga tamarineira. Que no momento que eu tive lá com esse grupo, que é o Refazendo, para dar uma oficina, passar uma manhã lá com eles. E tinham muitos deficientes que não tinham ainda se alimentado, né? Então foi um momento de grande valia, importante, assim. Porque depois que eles passaram pela oficina de musicalização e experimentação rítmica, eles começaram... Aí eles chegaram e disseram, poxa professor, vai ser a primeira... Agora que eu tive fome, eu tive desejo de comer. Então eu acho que a música, né? A vibração percussiva, eu acho que interferiu nessa questão da fome, né? De despertar o apetite dele. E a palavra que fica é a palavra do poeta. E o poeta de hoje, e pode ser de sempre, se chama Gabriel Garcia Marques. O amor nasce do conhecimento mútuo e se fortalece na compreensão das diferenças.